Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra avisar sobre a nova promoção Sexta de Páscoa Você quer concorrer uma linda sexta de ovos de Páscoa De chocolate top, top, top? É fácil! É só você curtir a página Thiago Santana Compartilhar com três amigos no comentário E você já vai estar concorrendo Essa linda sexta de ovos de Páscoa Então eu quero presentear você Espalha pra geral, manda pros amigos Manda pra família, pra namorada Manda pra todo mundo E boa sorte pra você que entrar nessa promoção E eu quero estar presenteando você Com todo o carinho que você merece Páscoa com o Thiago Santana Vem com a gente! Deus é e basta! Dia 18 de abril é o sorteio ao vivo Aqui no Facebook, na nossa página Fique ligadinho! Conto com você! Deus abençoe!